E a senhora tem, nesse mundo da literatura, tem preconceitos em relação, por exemplo, tal coisa eu não leio. Ou, por exemplo, a criança que começa a ler por meio do Harry Potter, por exemplo, ou por meio do Senhor dos Anéis. A senhora acha isso viável ou a criança devia partir para um outro caminho? Como é que a senhora vê isso? Não, eu acho assim, a gente não pode construir uma redoma, né, ao redor das nossas crianças, face a tudo que vem acontecendo no mundo. Não tem como a gente fugir. Mas eu sou adepta do livro que constrói, acima de tudo, a autoestima, uma valorização daquilo que o indivíduo é e possa ser de bom, no sentido de acabar com aquilo que é ruim. É mais ou menos como acontece na terapia dos florais, né? E como terapeuta naturóloga, eu venho lidando com isso há muitos anos, há mais de 20 anos. Muita gente não sabe, mas é assim, é como se existisse uma régua com um dial no meio para manter o equilíbrio da balança. Então tem gente que chega e fala assim, ah, eu sou extremamente isso. E tem gente que fala, eu sou extremamente aquilo. Não é verdade, tudo que é extremo está fora aí do equilíbrio. Então o que a gente vai fazer? Vamos atacar o ponto negativo. Porque suponha-se que a gente vive num plano de terceira dimensão, altura, largura, profundidade, coisa e tal, Então existe o verso e o reverso. O positivo e o negativo, vamos colocar dessa forma. Então, ah, para mim ampliar o positivo, eu vou atacar o negativo. Não. Existe uma lei natural, cósmica, que reza que tudo aquilo que é agredido automaticamente se defende. Vamos ampliar o positivo. É diferente. E o floral é assim. Não existe floral para combater a raiva, combater a inveja. Não. Existe floral para trazer a tona, para reforçar, para fazer florescer o amor, a alegria. O lado bom, né? O lado bom. É dessa forma. Eu acho que esse seria o plano. Está certo? Porque se não fosse assim, vamos pensar. Vai, a maior parte é cristão. O Cristo teria chegado aqui e já tinha botado para quebrar. Matado todo mundo, ao invés de ser morto. Não é assim? Eu acho que a coisa funciona mais ou menos assim. Na literatura também, como em todas as outras coisas. Vamos escrever coisas que construam. Há super-heróis. Fantástico. Tanto que quando eu escrevi a Karina, e quando eu tive que falar sobre o livro, eu dizia. Gente, os super-heróis, eles são todos especiais. Porque você vê, o homem de ferro tem um buraco aqui, que é uma anomalia, que teve que botar. O outro lá, o super-homem, porque veio mandado para a terra, não tem uma família, é um órfão, é um tudo. Está certo. O outro lá, porque é um monstro, sozinho e tal. Mas a força... Eles usaram... Tem um que é um que é cego também, né? Qual que é o cego? Tem um que é cego. Todos eles têm uma deformidade, têm uma limitação, não é? E... Mas é disso que eles tiraram a fortaleza deles. Eles desenvolveram neles a potencialidade positiva deles. O que os transformou em super-heróis. Então, eu falei que está voando. Bárbaro, a gente pode sim. Por que não? Quem disse que não pode? É que a gente não sabe ainda como. Mas vamos descobrir. Ah, o Harry Potter, com a sua varinha, com aquele poder do pensamento, desenvolvimento da mente. Bárbaro. Vocês não imaginam o que se está fazendo no mundo a nível de física quântica e daí para mais. E a criança também, quando lê, a criança é imaginação pura, né? É imaginação pura. E ela está ali naquele estado em que é só você deixar desabrochar. Então, se você regar com o adubo certo ali, regar não, é cuidar com o adubo certo, ela vai mostrar a sua potencialidade. E esses que estão chegando aí no mundo agora, essa criançada, eles são mais do que os super-heróis que estão aí. Logo, logo, eles vão atravessar a parede e você vai ter que achar que é normal, porque é normal. Eles vão poder ou salvar esse planeta ou destruir de vez. Agora, se orientados com a limitação do pequeno, das coisas que são só materiais. Ah, fica botando na cabeça. Não, o grande problema, a gente tem que discutir só as questões sexuais, as questões isso, as questões... Peraí, o homem é muito mais do que isso. Ah, vamos lá, mulheres, vamos debater aí as questões do feminismo, porque é a mulher negra, é a mulher... Gente, não, peraí. Vamos começar da mulher, mulher, primeiro? Depois a gente vai nessas outras coisas, mas é a mulher, enquanto mulher, que tem que vir à tona com a sua força, com o seu potencial. Depois é que vai discutir as coisinhas, não é? Não estou desmerecendo isso, mas é o ser humano primeiro. O homem está coisificado, automatizado. Então, as instituições têm que investir na humanização do indivíduo primeiro, porque senão não vai adiantar nada falar para ele sobre respeitar por questões de gênero, por questões de cor de pele, por questões de religião. Enquanto não entender o que é ser humano, o que é respeitar o indivíduo humano, o próximo, então acho que os livros todos têm que abordar, de certa forma, isso na linguagem que cada um entende. Esse lado cronista da senhora, que cronista é um observador da vida. É, do cotidiano. Do cotidiano. Exato. Como é que a senhora trabalha com isso? A senhora também é uma boa observadora das pessoas? Totalmente. Como é que funciona isso? Totalmente, totalmente. E a gente acaba, assim, se tornando muito perspicaz, né? Então, eu ampliei, talvez, justamente por escrever, a minha visão de mundo e a minha visão de realidade, do aqui e do agora, enfim. De um modo que, até a forma como cai uma flor de uma árvore, aquilo me chama atenção. Até eu estar olhando uma pessoa e, de repente, pelo treino, conseguir ver a energia que dela emana, a aura dela. Porque isso daí é treinável, viu? Não tem bruxaria, não tem espiritismo envolvido, não. Isso tudo é todo ser humano. Nasceu com todas as potencialidades e capacidades. Então, tudo isso me chama, a pessoa que, de repente, vem com um discurso meio combativo, eu já consigo sentir a dor, o sofrimento, a limitação daquela pessoa, porque ela está sendo assim, justamente por isso. Sabe, aquele que bate com medo de apanhar antes, não é? É uma forma de se proteger, são as couraças da vida e por aí vai. Então, eu sempre busquei me aprofundar muito nas questões do comportamento humano e em todos os meus métiers. Seja como escritora, seja como artista plástica, que adora quinta-retrato, fazer arte sacra e por aí vai. Seja na minha interação com as mulheres, não é? Aliás, você vê que essa força da mulher está vindo com tudo, né? Ela tem que ir pela direção certa. Essa questão de Maria, aliás, o padre Antônio Maria, muito amigo, muito querido, não é? Lá com a Nossa Senhora do Novo Caminho dele, novo caminho mesmo, que a gente está precisando de novos caminhos. A senhora tocou na área das artes plásticas? Eu sei que a senhora é uma grande fã dos retratos da Maria Antonieta, né? Adoro. Adoro. Você foi longe, hein? É verdade. Aliás, muita gente diz que a minha palheta de cores é muito parecida com a da grande pintora da época, que retratou a maior parte dos retratos de Maria Antonieta. Vigília Bande. É, Marie-Louise Elizabeth Vigélia Bande. Nossa, Bárbara, eu acho que a minha maior influência em termos de retrato foi ela. Foi a Marie-Louise. Você gosta de fazer retratos das pessoas? Adoro fazer retratos, principalmente de mulheres, onde eu posso dar um toque de glamour. Eu vejo, me dão um retrato, por exemplo, né? Que eu não trouxe aqui um que... Mas a gente mostra no seu site, a gente pega e coloca aqui no programa. Aí eu tenho lá, Sandra Hasman, blogspot.com, lá tem alguns. Aliás, esses dias eu fui visitar um amigo, um grande empresário lá de São Paulo, que há muitos anos atrás eu tinha feito uma exposição de 30 telas e eu tinha pintado, pela primeira vez na minha vida eu pintei uma série contemporânea, né? E eu dei o nome de série Sucata, né? Por causa do... lembrava muito ferro, oxidado e tal. E eu fui visitar, olha, tantos anos desses quadros, né? Eu falei, ele deve ter comprado, eu sempre comprado. Menino, eu chego lá, aquele apartamento gigantesco, né? A sala era quase desse tamanho, assim. E aquele... os meus quadros, só os meus quadros na parede. Na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei tão emocionada. Falei, gente, os meus quadros, eu nunca mais pintei esse tipo de tela, de pintura. Ele falou assim, pois é, o único, né? Eu falei assim, você é o único que tem isso daqui, porque eu nunca mais pintei isso. Eu só pintei depois outras coisas. Ele falou assim, pois é, ainda vou ganhar muito dinheiro com seus quadros, mas tá bom. Aliás, eu tô precisando, eu tô querendo retomar agora. Quero ver se eu volto. Também é uma coisa que precisa de inspirações? A senhora precisa estar num ambiente bom? Como é que funciona a pintura pra senhora? Nossa, daqui a pouco eu vou falar, a Sandra é muito bruxesca. Porque as coisas dela são muito, assim, loucas, muito inusitadas. Aconteceu muito, muitas vezes. De eu chegar, pegar uma tela, desenhar um vaso de flores. Daí eu ia lá, na minha caixa de tintas e pincéis e tal, separar tintas, essas, essas, as cores, assim. Não sei, eu separava. Pegava os pincéis, começava a pintar. E quando eu terminava, era um barco numa tempestade. Quer dizer, o vaso de flor... Sumiu. Sumiu. Retrato, muitas vezes eu começava a pintar uma figura humana. E quando eu via, tinha pintado um tuaregue. Eu gosto muito de pintar gente do deserto. Não sei porque eu tenho essa coisa com os tuaregues, o povo do deserto. E retratos mesmo. Eu pintei há um tempo atrás o quadro da Dalvis Pé, aquela mulher maravilhosa, linda, que eu falo que é meu ícone, a Dalvis Pé. Ela, no auge dos seus 80 e tantos anos, é ainda uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida. Aqueles olhos. Os olhos, violeta dela, é uma coisa, assim, muito louca. E eu falei, Dalvis, eu quero pintar seu retrato. E eu pintei o retrato dela. E ela, linda daquele jeito, me deu uma foto em que ela estava, acho que com sobretudo, com um lenço, assim. Eu senti que eu tinha que pintar ela no vestido. Então, eu mudei tudo, mas ela, é ela. Aliás, no blog tem lá o retrato da Dalvis Pé. Então, eu gosto. A minha madrinha, por exemplo, que era a esposa do padrinho aqui, que era barão, ele se casou com ela quando ele veio para o Brasil. Então, ela nunca conheceu a Estônia, nunca esteve no castelo dele. E depois o governo tomou aquela coisa toda. E eu falei assim, madrinha, eu vou fazer uma coisa. Aliás, tem uma história, que eu me lembro que eu ia na casa dela, quando eu era menina, passar as férias, e tinha na parede da sala, dois quadros enormes, que seriam os avós do meu padrinho. Seriam os barões de Von Glenn também. E roubaram aqueles quadros. E foi uma tristeza para ele aquilo, que, nossa, meu Deus. E eram quadros pintados por pintores famosíssimos na época, né? Deveiam valer muito. Então, eu prometi para a minha madrinha, eu falei assim, eu vou devolver o quadro dos barões para essa parede. Não serão aqueles, mas... Então, o dela eu devolvi. Eu pintei o retrato dela, só que o castelo está ao fundo. E esse castelo ao fundo está nos fundos do castelo. Olha, eu não pintei a frente do castelo, eu pintei o castelo atrás dela, mas os fundos do castelo, porque foi uma forma de eu colocá-la dentro dos limites do castelo. Então, isso foi assim, uma alegria. Quando eu entreguei para ela esse retrato, eu chorei muito, 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 muito. Para a gente encerrar, então, o nosso programa, duas perguntas que não têm tanto a ver com literatura e arte, mas tem a ver também nisso, né? A senhora falou muito de religião durante toda essa entrevista. E como é que a senhora vê a religiosidade? A senhora tem alguma religião? Como é que a senhora vê isso? Ele vai fundo comigo, né? É assim, meu pai, ele estudou no Orquidiocesano, né? Ele sabia rezar a missa em latim, para você ter uma ideia. E sempre teve os amigos, os frades, as freiras e tal. Eu cresci com isso. Estudei em colégio interno, eu, de freira, de São Paulo, e depois em São Carlos do Pinhão. Então, é na missa todo dia, terça e coisa e tal. Minha avó era espírita, da Umbanda, não é? A outra avó era protestante, da igreja, é... Como é que era o nome, meu Deus? Ai, esqueci o nome da igreja. Congregação Cristã do Brasil. É uma mistura, então, de religião. Uma mistura, uma salada russa. Então, eu cresci dentro dos conceitos do catolicismo, né? Sempre fui cristã, continuo cristã, eu vou morrer cristã. Gosto muito dos cultos evangélicos, porque quando eu vou num culto evangélico, independente se o pastor é boa gente ou não é, porque em todas as religiões, elas todas são tocadas por seres humanos, e nós somos imperfeitos por natureza. Então, eu não posso ir pensando na perfeição daquele que está lá professando a coisa. Eu vou por mim e pelo convite, porque quando eu sinto esse ímpeto de ir para uma igreja, de ir num culto ou de ir numa missa, eu recebo isso como um convite de Deus. Então, eu estou em solo sagrado. Lá é solo sagrado, porque Deus com certeza está ali. E eu vou por Ele, eu não vou por nada mais. E em todos que eu fui até hoje, eu trouxe uma bagagem. Fui estudar, fui tentar me aprofundar nas religiões comparadas. Sou saniásia, para você ter uma ideia, com registro lá na Índia, na abordagem do Osho. Já fui em tudo que você possa imaginar. Eu sou cristã, acredito em Deus. E se alguém chegar para mim e falar, é, eu acredito, mas prova que Deus existe, eu falo. Então, me prova primeiro que Ele não existe. Não é? E, aliás, eu recebi um negócio muito interessante, uma tirinha no Facebook, né, do barbeiro, né, que o senhor foi lá no barbeiro, e de repente, na hora que ele saiu, levantou, o barbeiro falou para ele, eu não acredito em Deus. Porque, meu Deus, se existisse Deus, de verdade, por que tanta gente pobre, por que tanta gente sofrendo, ele ficou pensando, ele falou, tá bom, até logo, a hora que ele sai, vê um cabeludo barbudo, ele para, pensa, daqui a pouco ele pega o cabeludo barbudo, e entra e fala, escuta, o barbeiro, eu não acredito em barbeiro, não existe barbeiro. Como não existe? O senhor não saiu aí com o cabelinho cortadinho e tal? Sim, mas olha esse daqui, todo barbudo, cabeludo, tem tanta gente barbuda, cabeluda aí no mundo. Ah, mas não vem porque não quer, pois é, exatamente. Não é barba, eu achei demais. Essa associação, né? Não é? Então, não vamos tentar explicar o inexplicável, aliás, eu nunca tentei explicar, não há como explicar o inexplicável. A nossa, como se diz, o nosso domínio a nível de cérebro ainda é muito pequeno, o nosso conhecimento é muito pequeno, não vai atingir isso, não. E a senhora é uma pessoa muito saudosista? A senhora sente saudade de quê, por exemplo? Ah, eu sinto saudade das coisas que eu vivi, que foram boas e que elevam a minha energia. Porque você pensar em coisas tristes, em coisas ruins, em coisas que te fizeram chorar ou sofrer, faz com que você baixe a sua energia. E você, numa energia baixa, já que a gente atrai semelhantes, você só vai atrair voodoo para a tua vida. Está entendendo? Se você está lá, se lembrando e se alimentando de coisas tristes, você vai ficar triste. Gente triste só atrai situações de tristeza e pessoas tristes para a sua vida. Agora, se você busca, né, se lembrar, sabe? Quando eu estou querendo ficar triste, eu busco me lembrar, eu vou atrás das coisas boas que eu vivi. Porque aquilo faz com que a minha energia se modifique. Ai, alegria, prazer, sorriso. Então eu vou atrair coisas boas para a minha vida e pessoas interessantes e alegres. E com isso eu vou construir, eu vou ampliar. Não vou recolher e encolher, não. Está certo, Sandra. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Parabéns por esses múltiplos trabalhos que a senhora tem. Obrigada. E obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Muito obrigada. Foi um grande prazer. Eu sou tua fã também. Eu fiquei feliz de você ter me chamado. Beijo para todo mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri